Fala galera do canal Fundo Tchubal Pai e Filho, tudo bem com vocês? Matheus, nada, trazendo pra vocês mais um vídeo Já vou logo pra informação, nada de rinito, nada de vinheta Só o início mesmo e o começo do vídeo Peço like, se inscreva, compartilha galera Bora mandar pra maioria dos gremistas Luiz Fernando foi emprestado do Botafogo para o Grêmio É ele mesmo galera, o atacante, jogador de lado, Luiz Fernando Que tava no Botafogo Não vai estar à disposição mais do jogo Que é no caso amanhã às 11 horas da manhã Entre o Flamengo e o Botafogo O Botafogo e o Flamengo Que é um confronto muito difícil e um clássico Que não se define nada, quem será o vencedor no momento Não dando opinião e nem também concretizando por nada Só quem quer correr risco que dê a sua opinião Então galera, o Luiz Fernando fica até o fim desta edição Do Campeonato Brasileiro no Grêmio Ele chega ao Grêmio a pedido de Renato Gaúcho De tá contratando jogadores O desejo já era Everaldo Jogando a Chapecoense Que hoje em dia tá lá no futebol do Japão Que é o Cachima E contratou o Luiz Fernando Atacante que não está à disposição amanhã Para o jogo do Botafogo Com o Flamengo no Clássico Carioca e no Clássico Brasileiro Da quinta rodada Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, tamo junto Sempre Qualquer informação traremos aqui no canal Terça-feira tem entrevista Tá ok galera? Exatamente Vamos acompanhar que é com o Zagueiro do Cruzeiro Não é profissional É da base Tamo junto Não é profissional